Música Ei, mas que bagunça é? É a terça-feira que chega na sala de aula, gente? Que mau exemplo! Primeiro dia de aula? Ele tá com dois! Primeiro dia de aula, ele chega dessa forma, se organiza, senta direitinho, bom, mais já? Ela vai aparecer, gente! Sabe, vai aparecer, gente? Ela vai aparecer, gente, que ela vai aparecer, gente? Ela vai aparecer, gente? Música Música